Música Bom curiosos, estamos aqui no bairro, mais precisamente aqui no bairro O residencial José Alberto, estou aqui com o vereador Missão, não é isso? Vereador Missão Olá, bom dia aqui, vereador Missão, mais uma vez com a população aqui Estamos aqui com um colega aqui do residencial PET, mais precisamente aqui na rua José Brasil Faz aqui nessa câmara aqui para o prefeito aqui Meu prefeito, meu amigo, meu companheiro, a gente aqui morado nesse PET, né? Estamos aqui pedindo encarecidamente para o senhor dar jeito nesse negócio aqui, cara Isso aqui é infraestrutura, saneamento básico Vem lá, mas dali, ó Cria lodo Está todo mundo passando aqui nessa rua e caindo, cara Está caindo nesse molde aqui, ó Não tem como ajeitar, porque falta a vida ali Tem que ajeitar o negócio ali para fazer uns dutos, sei lá, umas manilhas Que eu não entendo disso Fazer a água correr pelo lado certo, porque aqui está tudo errado isso aqui, ó Tudo errado Está aí, prefeito Estamos aqui com um morador aqui antigo Venha fazer esse serviço aqui, por favor Pessoas aqui humildes que pagam seus impostos Querem o quê? Melhor saneamento, melhor infraestrutura Estamos de olho Vereador Missão O que vamos para fazer специais? Amém. Amém.